Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal Receitas da Kelly. E hoje eu venho trazendo uma receitinha deliciosa de um geladinho super cremoso pra você faturar aquela graninha extra e até mesmo fazer pra criançada. Meus amores, me conta nos comentários como é que você conhece? Ele é conhecido como geladinho, como dindim, como flau. Em vários estados ele tem um tipo de nome diferente. Agora se você não é inscrito no meu canal, se inscrevam e ative o sininho. E se você quer aprender esse geladinho cremoso, não sai daí e vem comigo! E aqui meus amores eu tenho um litro de leite e meia caixinha de leite condensado e um pacotinho de suco. Lembrando que a marca e o sabor é da preferência de vocês. E aqui eu tenho essa liga neutra, que eu vou estar usando meia colherzinha de sopa de liga neutra. E aqui eu tenho, meus amores, esse saquinho aqui, ó. Esse saquinho é bem fácil de encontrar, bem baratinho também, super em conta. Só que no meu caso, meus amores, eu vou estar fazendo dois sabores de geladinho. Então eu vou estar usando aqui dois litros de leite, uma caixa de leite condensado que eu dividi ao meio e um pacotinho de suco de maracujá e um pacotinho de suco de goiaba. Agora vamos no preparo dessa delícia. Aqui no meu liquidificador eu venho adicionando o meu leite. Pronto. Agora eu venho adicionar a minha caixinha de leite condensado, meia caixa. Prontinho, meus amores. E um pacotinho de suco. Aqui eu vou estar usando no sabor maracujá, mas pode ser o sabor de sua preferência. Pronto. Agora aqui eu vou tampar novamente meu liquidificador, meus amores, e vou liquidificar aqui por dois minutinhos. Prontinho, meus amores. Bati aqui por dois minutinhos. Agora eu vou estar colocando a minha liga neutra. A liga neutra, meus amores, é bem fácil de encontrar. Aqui em todos os mercadinhos aqui da minha região eu encontrei, mas se você não encontrar no mercado aí próximo à sua casa, você encontra em casa de produto pra festa. É super baratinho também. Aqui, meus amores, eu vou estar usando uma colherzinha dessa de chá. Quem não tiver uma colher de chá, pode ser meia colher de sopa. De liga neutra que dá super certo. Olha só, esse tanto assim já é o suficiente. Colocar aqui. Agora eu vou tampar novamente e misturar aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Como que fica, ó? Fica nessa consistência. Uma consistência bem líquida mesmo, mas super cremoso. Fica assim. Agora aqui eu vou estar precisando de um funil. Eu vou estar mostrando pra vocês. Olha só. Ó, eu tenho aqui esse funil, meus amores, e o meu saquinho. Aqui eu coloquei pra auxiliar. Agora aqui eu vou estar colocando o nosso geladinho aqui dentro. Aqui, meus amores, eu venho colocando um pouco do nosso geladinho. Com cuidado, sem encher muito. Olha só, meus amores, coloquei aqui. Mais ou menos, eu deixei um tantinho assim, ó. Agora aqui eu vou dar um nozinho, ó. Ficou assim. Deixei esse tanto aqui pra cima pra dar um nozinho. Vou dar aqui um nó e vou fazer todos. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Só, meus amores, fiz todos aqui. Olha quantos que renderam, meus amores. Renderam 15. Olha isso. Com apenas um litro de leite, você consegue fazer 15 geladinhos e bem grande. Olha só, eu tô admirada, gente, com o tamanho desse geladinho e quantos que me renderam aqui. Agora, meus amores, uma dica bem legal é você tá fazendo eles. Aí aqui sempre sobra um pouco desse saquinho, né, dele. Aí aqui, ó, o ideal é você tá cortando pra ficar bem bonito pra você vender pros seus clientes, ó. O ideal é você cortar. Tem uns que eu já cortei. Aí fica assim, meus amores, ó. Bem bonito mesmo pra você tá vendendo aí, chamando a atenção do seu cliente. Passei todos aqui pra esse refratário. Agora eu vou tá levando no meu congelador até ele ficar bem firme, bem durinho mesmo. Aí eu venho aqui tá mostrando pra vocês o resultado final dessa delícia. O outro sabor, meus amores, eu venho aqui fazendo a mesma coisa. Coloco o leite. Não tem erro, só é fazer o mesmo procedimento que dá super certo. Venho agora com o leite condensado. E agora eu venho com o suco. Esse aqui eu vou tá usando essa marca e esse sabor aqui de goiaba. Vou fazer de goiaba porque eu gosto bastante mesmo, mas pode ser o sabor que vocês mais gostar. Da sua preferência mesmo. Agora aqui eu vou tampar o meu liquidificador e daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, meus amores. Agora eu vou vir aqui novamente com a liga neutra. Uma colher de chá de liga neutra. Vou tampar novamente o meu liquidificador e daqui a pouquinho eu volto. Pronto, meus amores. Olha só. Vou tá mostrando pra vocês aqui como é que ficou. Olha só, fica bem rosinha. Fica bem cremoso mesmo. Fica assim. E quanto mais ele vai passando o tempo, ele vai ficando pegando mais a consistência. Agora aqui, meus amores, vou tá passando todos os meus saquinhos de geladinho. Prontinho, meus amores. Aqui novamente eu venho precisando de um funil. Vou tá colocando aqui todo ele. Bem devagarinho. Olha só, gente. Olha como que tá mais cremoso. Olha só a consistência. Que nem eu falei pra vocês. Prontinho. Coloquei todo aqui. Não precisa encher bastante, tá bom? Olha só. Agora aqui, você faz assim. Enrola assim pra poder dar o nozinho. Prontinho, meus amores. E ficou assim. Agora aqui eu vou tá colocando todos no saquinho. E daqui a pouquinho eu venho mostrar pra vocês. Só, meus amores, preenchi todos aqui. Olha só que lindo que ficou. Cortei todos aqui que nem o outro. Pra ficar mais bonito pro seu cliente. Olha só que coisa mais linda, meus amores. Me renderam 15 também. Renderam bastante. Agora eu vou tá levando no congelador. E daqui a pouquinho eu volto com o resultado final de todos esses geladinhos pra vocês. Olha só, meus amores. Os nossos geladinhos ficaram prontos. Eu deixei de um dia para o outro na geladeira. Olha só, meus amores, quantos que me renderam com apenas 2 litros de leite. Me renderam 30 geladinhos. Olha só que delícia. Vou tá mostrando aqui bem pertinho pra vocês. Olha só, meus amores. Geladinhos bem grandes. Pra você vender aí por R$1,50. Que vale super a pena fazer pra criançada se você não quiser vender. Olha só que delícia, meus amores. Super cremoso, super grande mesmo. Vale super a pena você vender por R$1,50 e faturar aquela ganinha extra. Agora, meus amores, eu vou tá cortando um pra vocês verem como é que ficou por dentro essa delícia. Olha só, meus amores. Mostrar aqui bem de pertinho. Olha isso, meus amores. Super cremoso. Vou abrir aqui mais um. Cortar mais um. Olha só, meus amores. Que delícia. Super cremoso. Esse geladinho de maracujá e o geladinho de goiaba, meus amores. Olha só, que delícia. Que maravilha de receita, meus amores. E eu vou ficando por aqui com essa gostosura. Espero muito que vocês façam na casa de vocês. Sem fazer, me conta, gente. Dá pra fazer pra vender. Dá pra fazer pra criançada. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus